Eu vou recitar um poema em homenagem aos 20 anos de carreira deles E eu gostaria muita positividade agora, muita atenção Porque nesses 20 anos eles deram tantos presentes pra gente É uma maneira de tentar retribuir Eu espero traduzir o sentimento de cada um aqui, certo? É o seguinte Não tinha lugar melhor pra iniciar esse roteiro Vila Isabel, zona norte do Rio de Janeiro Noel Rosa dizia que a vila tem feitiço Deve ser por isso que ela sempre foi celeiro Perço da música popular Tantos poetas e bambas vieram de lá E eis que surgem novos herdeiros Fieis escudeiros do leão de Judá Ouvindo um gobe e fumaça sobe Era só um hobby sem pensar o dia seguinte Oito moleques entre 15 e 20 Que aprenderam que ser rasta é muito mais que viajar às 4h20 Pois se o ponto viajou de uma ponta até a outra do planeta Foi pela essência que trouxeram na ponta Da caneta E por falar em viagem as primeiras foram no Sana Região serrana Entre cachoeiras e pedras se equilibrando Um ponto de partida onde a amizade se consolida E um propósito de vida vai se firmando Dizem que ali o nome nasceu de um sonho Que ironia Um sonho que nasceu de um sonho E virou o sonho de milhões um dia Com os shows em São Paulo o ponto deu uma guinada A ponto de virar capa de revista renomada E o que era um ponto de interrogação acabou sendo o ponto de virada Sem gravador ou empresário eles lançaram um CD demo Quando não tinha nem streaming foi sucesso ao extremo Disco de platina que nada adotou Foi o disco de ouro e descabelou É meu chapa Disco de ouro Era um CD pirata que guardava o verdadeiro tesouro Usando suas mentes pra passar mensagens conscientes Lucas, André, Márcio, Hélio Bentes Pedro Pedrada, Marcelo, Tiago, Rodrigo No começo com apoio de amigos e parentes Aonde você vai chegar assim Diziam os mais descrentes Deixa eles falarem da vida alheia Que coisa feia Vinte anos depois é só colar no chão do ponto Que a casa tá sempre cheia Da África à Europa Da neve até a areia Levantaram milhares de fiéis do Rotom Tom Sun Splash Querido pelos índios fizeram festa até na aldeia Por sua luta contundente em favor do meio ambiente A tribo multiétnica os homenageia E onde a sociedade não quer entrar Eles fizeram questão de cantar E foram ovacionados na cadeia O show do ponto é mais que um show É um encontro espiritual Os fãs do ponto batem em ponto Cantam até o final É transcendental É divino Não é cantar um hit É louvar um hino Agradecer e reverenciar Jesus, Buda, Alá, Brahma, Tupã, Oxalá Ou seja lá Qual for seu Deus Ou Moricá Afinal Existem muitas línguas pra falar de já Pegue a vida com amor Carregue essa crença comigo Por mais forte que seja a tempestade Busque no interior o seu abrigo Abre a janela da alma Nossa arma é o coração De que valem os dreads Se as palavras são em vão Dia após dia lutando Juntos somos fortes Essa é nossa música Nossa vocação Hoje eles cresceram Viraram pais Mas não esqueceram Jamais a sua missão E olha só a legião Que eles inspiraram E olha só o legado Que eles construíram E olha quantas fronteiras Eles cruzaram Quantas consciências Eles resgataram E vinte anos depois Quantos mais Eles ainda inspiram Se o que é efêmero Se vai com o tempo E o que é de verdade Fica Isso então explica O porquê que com o tempo O ponto só se fortifica E a mensagem se multiplica Quem muda a si Muda o mundo No fundo É o que temos em comum Somos o bem E o mal Mas no final O ponto de equilíbrio Está dentro de cada um Música Contro32 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 A CIDADE NO BRASIL 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 O Jajajaj, leve, obrigado a ir O Jajajaj, leve, obrigado a ir Pegue a vira com amor Pegue a vira com amor Não tem de ser a água Pra que eu venho Mas é certo que minha vida Não tem de ser a água 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 Hoje é Jajaj, leve, obrigado a ir Pegue a vira com amor Pegue a vira com amor Não tem de ser a água Não tem de ser a água Pijama, pijama, pijama! Pijama, pijama, pijama! 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 Vamos lá na chuva, vai na chuva, vai na chuva, vai na chuva A CIDADE NO BRASIL 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 A BANDA! A BANDA! Meu pai é meu rei, sempre me guiar